E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você bloquear aplicativos aqui no seu M53 De forma nativa, pessoal, esse telefone não tem um bloqueador de aplicativos, então se não tem, para você fazer isso, você vai ter que baixar um aplicativo da Play Store Então bora lá, baixar um app da Play Store para bloquear aplicativos aqui no nosso dispositivo Bom, para você fazer esse processo, você vem aqui na sua Play Store, chegando na Play Store, você vai clicar aqui na caixinha de pesquisar E vai digitar bloqueio de aplicativos, ok? Já tem aqui recente, mas você digita aqui bloqueio de aplicativos E aqui pessoal, tem vários, ok? Todos esses aqui são bem interessantes, mas o que eu sempre gosto de estar utilizando aqui Vou usar esse aqui, ó, bloqueio, dois pontos, app lock Eu vou clicar nele, vou clicar em instalar, ok? Ele é bem leve, pesa 9 MB e pouco Então vou instalar esse aplicativo, instalar isso aqui Pronto, pessoal, ele já instalou, vamos clicar aqui em abrir E aqui vamos clicar em permitir Vamos colocar aqui uma senha padrão, vou colocar 1, 2, 3, 4 Só para o teste mesmo, clicar em confirmar 1, 2, repetir a senha, 4, clicar em confirmar Pronto, pessoal, aqui ele é bem simples, não tem muito o que fazer aqui, certo? É só você vir aqui, ó, aqui na opção ele fala, né? Bloqueio de app Aí basta você ir adicionando os apps que você quer bloquear aqui, certo? Aqui embaixo você tem o simples de mais para você adicionar apps que você quer bloquear Um exemplo aqui, eu quero bloquear o Google Chrome Quero bloquear aqui os contatos Deixa eu ver mais o que O Facebook, pronto Vou bloquear esses três Feito a marcação deles aqui, pessoal Basta você voltar que eles já foram adicionados Cadê galera? Vou voltar aqui de novo Deixa eu ver aqui Vou marcar o Chrome Facebook Tá bom, esses dois mesmo Vou clicar aqui nesse mais É aquele adiciono, né, pessoal? Tinha outra vez que era só clicar e ele já adicionava Agora mudou aqui, mas enfim Agora aqui, ele informa aqui, ó O serviço de bloqueio de app precisa de uma nova permissão Você permite, certo, pessoal? Nas configurações, ó, clica em OK Vamos aqui nas configurações Procuro o aplicativo, no caso está aqui Vou permitir E aí pronto, pessoal Permissão dada Vamos clicar em OK Ele pede outra permissão Vamos clicar aqui em permitir Pronto O que ele for pedindo aqui, pessoal, você permite para que consiga sobre qual outros aplicativos e consiga estar dando essas permissões para que ele funcione Ó, eu coloquei o Chrome e o Facebook Pronto, pessoal, basicamente é isso Temos aqui definições Aí você tem algumas configurações Caso você queira mudar senha, senhas múltiplas Tem algumas opções aqui de bloqueio, certo? Tem configurações Enfim, galera, são opções aí que tem a mais para você estar configurando aqui no seu aparelho Certo? E aqui, tela Você consegue, acho que aqui no caso você consegue estar configurando alguma coisa na tela de bloqueio ali Por favor, escolha um aplicativo para manter a tela ligada, ajuste o brilho Enfim Não mexer aqui em nada, certo, pessoal? Mas caso você queira depois, é interessante aqui em definições Você consegue estar colocando algumas configurações Não sei se tem aquela de tirar foto, se a pessoa errar sem, enfim Ou duas, três vezes você consegue estar colocando o limite Ou o tempo que ele bloqueia Quando ele bloquear, você desligando aqui Ou depois de sair do aplicativo, depois de uns 5, 10 segundos ele bloqueia Enfim, são definições que você faz aqui nessa aba Mas enfim, galera, eu já bloqueio aqui, ó Eu vou sair Eu vou procurar aqui o Facebook, ó Eu vou entrar no Facebook Clicar aqui No caso, está pedindo a atualização Então ele nem vai funcionar Eu vou clicar aqui, pessoal Deixa eu ver Que era o outro Era o Facebook e o Chrome, né? Deixa eu entrar aqui, galera, no Chrome Cadê ele? Deixa eu ver aqui Google Chrome Ele já pede a senha, certo? Aí basta eu confirmar a senha Ele abre aqui normalmente Tá aí funcionando, beleza? Aqui, galera, ó Sempre que eu for Ele vai pedir uma senha, beleza? Se eu não colocar, eu não consigo entrar Aqui no Facebook, né? Como ele está atualizando aqui Ele nem entrou Depois que ele atualizar Que ele vai funcionar Aí ele vai pedir também Uma senha Caso eu queira entrar aqui, certo? Porque aqui eu nem tenho login com conto Nem nada, pessoal No Facebook eu não estou usando Mas Quando ele instalar aqui, ó Olha, ele instalou para funcionar Agora ele está pedindo uma senha Se eu não souber Eu não consigo entrar no Facebook E é basicamente isso, pessoal Bem simples Lá você No aplicativo, né? Você consegue estar Adicionando E Removendo Caso você queira desbloquear Vem aqui Você consegue adicionar, né? E também você consegue estar Removendo Caso você queira Clicou aqui, ó Na chavezinha Ok Ok Deixa eu dar aqui Uma permissão a ele, pessoal Aqui, ó A gente vai dar Opa A gente vai dar aqui Uma permissão a ele Permitir Deixa eu voltar aqui Deixa eu tirar aqui Pronto Galera, aqui o seguinte É que Bloquei mensagens, né? Você consegue bloquear mensagens Certo? Aqui, ó Nessa opção Você consegue estar bloqueando mensagens E aqui também É interessante Que tem uma tela fake, né? Você clicando aqui Olha só Quando clicar no Chrome Ele cria uma tela fake Vou clicar em OK E olha só Eu vou aqui Quer dizer, no Facebook, né? Vou no Facebook Dá um erro, né? Diz que não está funcionando Parou de funcionar Enfim Olha só Certo, pessoal? É basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Ali tem um atalhozinho Para você desbloquear Eu não vi direito Calma, deixa eu ver aqui Bem interessante Você consegue estar criando Essa tela fake aqui Ó É Uma frase Parece lá A tela de bloqueio padrão É mostrada Por um É Mostrada Por um toque longo No botão OK Ele volta, pessoal Olha só Então Ele bloqueia o Facebook, né? E se eu segurar aqui em cima Do OK Ele desbloqueia Para mim colocar a senha Beleza? É interessante também Enfim, galera É basicamente isso O vídeo de hoje Lá você consegue adicionar E também Remover apps Aqui, ó Ali também Daquela opçãozinha Que a gente marcou Ali do lado Aqui Ele trava As notificações Ok? Não recebe notificações Aqui em cima Cria uma tela fake Aqui também Tem outras definições lá E aqui você consegue Estar Tirando os aplicativos Caso você não queira mais Você consegue Estar desmarcando Aqui o Facebook Ou o Chrome Certo? Você consegue Estar aqui Marcando outros Caso você queira Você consegue Estar personalizando aqui Beleza? Então Basicamente É isso O vídeo de hoje Aqui você No caso Remove o aplicativo Clicando em cima dele Você consegue Estar removendo E tirando o bloqueio dele Caso depois Você não queira mais É isso aí Ficou um grande vídeo Aqui só Tchau, tchau